29.990 reais Covid Life, versão de entrada, 32.990 reais Covid Zen, versão intermediária, 34.990 reais Covid Intense, versão topo de linha, 38.990 reais Covid Intense Compact Connect, valor estimado, equipamentos de série, versão Live, 4 Airbands, frontais e laterais, predisposição para rádio, desembaçador do vidro traseiro, regulagem interna dos retrovisores laterais, bancos Isofix, opcionais, Park Clean com ar-condicionado, limpador do vidro traseiro e direção elétrica, versão Zen, Park Clean, ar-condicionado, limpador do vidro traseiro e direção elétrica, alarme, vidros e travas elétricas, opcional, sistema de som do Blade-In, com Blue Toyota e entrada USB auxiliar, versão Intense, rodas de liga leve Aro 14, sistema de som, faróis de neblina, retrovisores e maçanetas na cor do carro, apoio de cabeça central, computador de bordo, contagírios, opcional, Park Connect com média nav 2.0, câmera de ré, abertura elétrica do porta-malas, chave canivete, retrovisores elétricos, detalhes estéticos, grade dianteira, aros dos faróis de neblina e maçanetas internas cromados, retrovisores pintados de preto, revestimento especial dos bancos, volante especial, 3,68 metros de comprimento, 2,42 metros de entre-eixos, 1,59 metros de largura, 1,47 metros de altura, porta-malas de 290 litros, 70 cv no álcool a 5.500 giros torque de 9,8, 9,4 kg FM a 4.250 giros, peso 1.173 quilos, tanque de combustível para 38 litros, 156 km por hora de velocidade máxima, 14,7 segundos de 0 a 100 no etanol, 152 km por hora de velocidade máxima, 15,5 segundos de 0 a 100 na gasolina, suspensão traseira por eixo rígido, freios a disco na dianteira, tambores na traseira, rodas de 3 furos.